Capturem e defendam, Guardiões! O inimigo capturou a Zona A. Zona C, segura. Você capturou a Zona B. Você está na liderança. Zona C, perdida. Zona C, segura. Zona A, neutralizada. Você capturou a Zona A. Dona A perdida O inimigo capturou a Zona A Munição pesada disponível O inimigo capturou a Zona A Munição pesada O inimigo capturou a Zona A Munição pesada A Munição pesada Munição pesada Munição pesada Munição pesada Munição pesada Munição pesada Só restam 5 minutos. E aí E aí E aí E aí E aí Uma única vitória não vence uma guerra Mas é um bom começo Bom trabalho Bom trabalho